A NASA revelou realmente um novo marco histórico para a astronomia. Detectaram através do telescópio espacial Hubble a luz de uma estrela que existiu no primeiro bilhão de anos, após o nascimento do universo no Big Bang. A descoberta eleva a estrela isolada como mais distante já vista até hoje. A descoberta é um grande salto no tempo em relação à antiga que foi detectada pelo Hubble. Em 2018, existia desde quando o universo tinha cerca de 4 bilhões de anos. A estrela recém-detectada está tão distante que a sua luz levou 12,9 bilhões de anos para alcançar a Terra. Outros menores objetos já foram observados com uma distância tão grande, porém são aglomerados de estrelas, embutidos dentro de galáxias primitivas. Isso é um grande marco para a ciência, sim, concordamos. Mas o que a humanidade realmente aguarda é uma outra possibilidade aberta que teria impacto muito além da ciência, a descoberta de vida extraterrestre. Isso, sim, seria uma revelação, uma descoberta do livro de recordes, ou o maior marco, a maior notícia da história. O James Webb poderá analisar em mais detalhes outros sistemas planetários. Terá a capacidade de detectar atmosferas parecidas com a da Terra. Presença de água, de cobertura vegetal e de outros sinais de vida em outros planetas. Por isso, seis pesquisadores da NASA propuseram um protocolo para o governo dos Estados Unidos informar o público, caso sejam encontradas evidências de vida alienígena. A proposta foi publicada pela Nature, como um artigo científico. O documento publicado pelo site The Next Web sugere o uso de uma escala de pontuação de 1 a 7 para a evidência de vida extraterrestre, começando com a detecção de algum sinal de presença biológica e chegando à confirmação definitiva de presença de vida. É a escala CODE, da sigla em inglês, para a confiança na detecção de vida. Os pesquisadores defendem que uma escala progressiva será mais clara do que a tentativa de reduzir a questão, assim ou não? Além disso, as pontuações mais altas da escala só seriam possíveis com a contribuição de cientistas independentes de fora da NASA. E isso reduziria o risco de um governo ou entidade monopolizar a informação. Agora, estamos ansiosos para saber sobre esta informação, que impactará a humanidade? E fica a pergunta, estamos preparados para uma grande notícia sobre vida inteligente fora da Terra? Como a humanidade vai receber esta grande notícia, que não estamos sozinhos nesta vastidão do universo? Dado o ritmo de exploração do espaço, é cada vez mais provável que se descubra a existência de vida alienígena no sistema solar. Mas quais seriam as consequências dessa descoberta para o fluxo de financiamento da ciência e para a imagem que a humanidade tem de si mesmo? De acordo com o relatório, supondo que os astrônomos descubram um planeta que possa servir como uma futura casa para a humanidade, ou detectem a existência de vida em nosso sistema solar, esses avanços trariam sérias implicações. Os cientistas iriam deslocar um grande contingente de missões robóticas e humanas para estudar o local, apoiados por agências de financiamento entusiasmadas com as descobertas. No longo prazo, haveria profundas implicações psicológicas e filosóficas desencadeadas pela descoberta de vida extraterrestre, desafiando a religião e a filosofia humana, diz o relatório. Para evitar que isso ocorra, o texto aponta a necessidade de campanhas de sensibilização do público, prevenindo a população contra as consequências sociais de descobertas tão profundas e contra a mudança de paradigma quanto a posição da humanidade no universo. E tenho certeza que todos estamos aguardando esta informação, já que os governos de muitos países como Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e até do Brasil todos já se manifestaram a respeito desta possibilidade de extraterrestres ou OVNIs. Nós temos aqui no canal um vídeo que fala justamente do tema de extraterrestres ou vida inteligente fora da Terra e como as religiões receberiam esta grande notícia. Vale a pena você conferir o link, está na descrição deste vídeo. E convidamos você a se inscrever em nosso canal e apertar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E também pedimos a sua ajuda em participar do Seja Membro em contribuir com uma pequena quantia. Você estará nos ajudando e além disso terá direito a benefícios como, por exemplo, participar de chats exclusivos e vídeos exclusivos. e espero por você. Um abraço deste amigo Dalton Júnior e até a próxima!